Oi pessoal, acabei de levar uma ferrada de abelha, aqui ó, já tá dolorido, enfim, gente, tem essa samambaia aqui, eu vou colocar num vaso, e não sei se eu consigo gravar agora, porque eu tô gravando com o celular, mas se de repente eu não conseguir, eu mostro pra vocês depois como é que ficou no vaso, vou plantar lá no vaso, eu acho que fica bonito essa samambaia no vaso, né, eu pelo menos acho, e eu estou falando baixo porque a Juquinha está dormindo, ali ó, então, e aí eu volto depois, fui.